Gurizada, olha só a espaçonave que tá aqui em Dorássia, meu guri. Tô aqui com o Júlio, rapaz, satisfação, meu guri. Calma, você já tá querendo dar uma pedalada. Cara, esse cara vai rodar 9 mil quilômetros com essa Mercedes C180, você bota fé nessa altura ainda. Mas antes de contar essa história pra vocês, tem que ter aquela pedalada clássica do canal, vai, dale. Fala, gurizada, começando mais um vídeo aí pra vocês. Meu Deus do céu, meu guri, você não tem juiz não, velho. Deve tá faltando uns parafusos aqui na cabeça, certeza. Cara, olha só essa espaçonave. Vou mostrar pra vocês em detalhes hoje o que tem, o que não tem, pra onde que ele vai. E, mas antes disso, solta a vinheta aí e bora pro vídeo, né? Curizada, se liga só a espaçonave que tá aqui na cidade. Mas, cara, ô Júlio, o que que você veio fazer aqui? Como que é a história? O que você veio parar aqui? Tô saindo de férias desde o dia 31 que eu tô rodando. Tive aqui em Porto Velho, Rondônia. Aí tô parando aí dos amigos, conhecendo a galera. Pessoalmente, né? Aham. Aí é tudo pelo celular e tal, o grupo, alguma coisa. Aí eu tô de férias daqui, vou descer ainda, vou em Foz do Iguaçu, Gramados. Rapaz, você vai dar marcha mesmo, vai dar uns 9 mil km mesmo? Vai. Tá, foda. E de lá ainda vou em Floripa e pra finalizar a foto no Morro da Rainha, em Balneário. Que férias bem feita, hein, cara? Você tá louco. Eu sou meio dois, os caras falam, e minha mulher é um pouquinho mais, né? Juntos os dois, filho? Só dá essa loucura. Ó, mas que massa. Pô, de Porto Velho até aqui dá quantos km? Já, o que eu rodei na cidade, que eu rodei em Cuiabá, Campo Grande, já tá em 2.540. Nossa senhora, já chegou com a metade já, né? Já. Da hora, hein? Ó, vamos apresentar pra gurizada aí a Mercedona. Que ano que ela é? Ela é 2013, é uma C180 1.6 Turbo. Ela tá aí com as rodas 20, Darlene, né? Aham, que pneuzinho que você tá usando? São 215, 30. Vou mostrar pra piazada aqui. Ó, essas rodas, eu não tinha visto pessoalmente ainda, cara. Que roda bonita, cara. Pô, você já rodou tudo isso e não deu uma amassadinha na roda? Não, na verdade eu tô vindo nas original. Ah, sim. De Campo Grande pra cá eu vim nelas aqui. Aham. Aí pra seguir viagem eu vou nas original. Ou talvez eu vou nelas, porque o asfalto pra cá é... É, se for por onde tem pedágio é mais de boa. Não é de 100% de boa, já vou te deixar de falar, porque é embaçado. Só que acaba atrasando a viagem, entendeu? Aham. Ou se é ultrapassar de caminhão, alguma coisa, pode acabar amassando roda, perder pneu. Aí eu não quero fazer isso. É foda, cara. Ó, o pneuzinho desse, que tamanho que é? É 215,30 aí. 215,30, cara. Não, você tá doido? Não dá pra ficar abusando, não. Você passar num quebra molinho, num zoninho de gato é perigoso você marcar eles. Aí é ruim, aí perde a viagem todinha. É, você já perde o tesão. Mas e de suspensão, o que você tá usando? Ó, tô usando aí amortecedor e bolsa da Surface. Aham. É, o kit é o Haid Super Black, 10mm da Castor, né? Uhum. E não tem sensor? Não, não. Sem sensor mesmo? Não agradei muito por causa do funcionamento deles, não. E como que você faz pra saber a altura e tal? Ah, é na raça, vai no celular, vai no aplicativo. Vai no olhômetro mesmo? É, desce no carro, dá uma olhada. Aquele velho modo clássico, né? Então quando faz curva, pegou no paralama, já levanta um pouquinho e desnota. É aquele negócio, quando o cara conhece o carro, ele sabe a altura que ele pode andar. Sabe se pode baixar mais um golinho, se não pode. Pô, aqui ela tá tudo no baixo. É, toda baixa ela. Mas levanta bem esse trem, hein? Vamos ver, bota pra levantar aí. Cara, você é louco, é muito bonito uma espaçonave dessa baixa. O povo vai falar, pô, você é doido, compra um carro desse, cara. Barato não é, isso eu sei. Compre um carro desse e baixa assim. Rapaz, é aquele negócio que tá fazendo o cara feliz, não tem preço que pague, não. Não tem preço que pague. Olha só, a frente da bicha. Bom, basicamente essa é a altura que você tava rodando com ela, né? Porque quando eu cheguei lá, tava assim. E sobe até quanto aí? Pra você passar num desnível, ou subir um morro de casa. Olha, na frente levantou pra caramba, cara. Até que ela levanta mais, né? Olha aí. Teve que fazer algum serviço de longarina, corte ou não? Não, esses carros aí é muito pouca coisa que tem que fazer. Ele já baixa bem, levanta bem, tendo uma boa suspensão, né? Uhum. Que da hora, hein, cara? Isso que é o máximo. Você levanta, você consegue levantar o carro de boa, baixar bem. E não precisa ter muito trabalho, que nem tipo, os carros, tipo, um Gol da vida assim, um assaveiro. Você é doido, dá um trabalho pra caramba pra cruzada baixar, velho. A única coisa aí que teve que tirar, os parabarros traseiros, né? É, eu tô vendo que tá sem ali. Eles pegavam demais, aqueles parabarros. É, aqueles acústicos, né? Ela tá até meio pesadinha, porque ela tá com peso, né? Ah, você tá viajando, né, cara? Oi, meu Deus do céu, cara. Os pneus, os trem, tá tudinho aí. É pneu, é cadeira. Ô, você é doido? Levanta pra caramba, cara. É mesmo com o peso, velho. Passa batida. Você tá maluco. Agora baixa tudo pra ver. Aqui é a parte mais legal. Se liga, cruzada. Ô, altura original, hein, cara? Você tá maluco. Você tá maluco. Você é um tapa na cara da sociedade. Cara, que da hora, mano. Ô, e... Motor nela, você fez alguma coisa ou não? Não, tudo original. Tudo original? É. Ela é 2.0 turbo? Não, 1.6 turbo. 1.6 turbo. Isso daí é também porque tem muita galera que tem preconceito, né, de suspensão A. Aham. Eu rodei muito tempo na fixa, né? Com ela mesmo? Não, com o que tava, com a corretinha. Sim. Na Saveira também que eu tinha, tinha uma G4, rodei na fixa também. Aí na Audi que eu tinha, rodei um tempo na fixa e como eu não comecei, montei a ar, né? Uhum. E tá aí, ó, pra provar aí, ó. E suspensão A não nega fogo não na UTR. Eu rodei tudo isso na ar e tamo aí. É pra qualquer um, né, mano? Não tem essa. É show, hein, cara. E esse é o primeiro carro montado na ar? Não, já o segundo. O segundo? Eu tinha uma Audi A3, até com essas rodas aí, Daniel. Lá quando lançou ela, graças a Deus eu consegui comprar elas, né, e coloquei nessa Audi. Aí, parece que era aquela coisa assim, ela tava adivinhando o próximo carro. Piazada, ela é só um réplica da Mercedes, né? E eu nem imaginava de pegar esse carro, mano. Aí apareceu a oportunidade, as rodas já tava no pente. É. Só lançou a suspensão e roda. Cara, ô, você é doido, olha o kit disso, cara. Rapaz. Piazada, eu vou soltar aquele videozinho que vocês gostam, então fica ligado aí. Piazada, eu vou soltar aquele carro. Piazada, eu vou soltar aquele carro. O homem não quer mostrar, só porque você tem uma mala rosa, toda enfeitada, você não quer mostrar pra gulizada? Ele falou, deixa eu tirar as malas aqui, aí nós mostramos lá como que tá, ô, caraca, ficou da hora isso aqui, hein, meu guri. Cê tá maluco. Isso aqui é pra provar que o carro tá rodando nada mais, nada menos que 9 mil, fi. Tá aí na ar ainda. Na ar ainda. Ô, que coisa da hora, véi. Cilindrinho, dois compressor e o sisteminha da Castor, né. Você que montou esse aqui, homem? Isso. Caramba, ficou bonito pra pôr, hein. E dá um trampo lascado fazer esses hardline, não dá? Hardline dá. Daí eu comecei no sábado, era 8 horas da manhã. Só que também a gente entra pro carro dos clientes também, né. Ah, pô, cê tem uma oficina, como que é o nome da tua oficina? Vamos fazer um jabazinho aqui. A oficina não é do Jardim, eu faço serviço lá, né. Ah, sim. É do Jardim, um abraço aí pra galera de lá. Aí, vamos mandar um salve pra gulizada. Campo Grande, Cuiabá, Dourados, a galera todinha. E se for falar o nome por nome... Ixi, Maria, prepara o filme aí, que não vai ser um vídeo. Entendeu? Ô, mais massa, hein, cara. Comecei 8 da manhã, fui parar, era 1 e meia da manhã. Nossa, mas cê fez, não pega só? É, parece assim, hardline aí. E eles são original, não são tipo aqueles hardline fake. Eles são funcionais mesmo. São, tudo funcional. Olha só, gulizada. Cara, que luxo, hein. Porque aí no dia foi feito o tablado, né, feito em carpete. Aí fiz o cam, fixei, cilindro, pra ficar um trem bacana mesmo. Aí as mangueiras prensadas entram tudo por baixo. Ah, sim. Ela é mangueira prensada. As mangueiras conectam tudo lá atrás. É, tudo por baixo do tablado. Aí atrás do tablado tem o pressostato, tem um disjuntor pra desligar a suspensão. Cara, muito bem montadinho, hein, cara. Gostei pra caramba. Eu no meu 47 eu pretendo fazer um negócio desse. Sei que dá trabalho pra caramba. Dá dor de cabeça, mas o resultado... Você é doido, filho. Fica massa demais. Massa mesmo é ver um monte de mala e o cara viajando. Isso sim. Tenta indo pesado. Não, é pra você ver que o negócio roda sem massagem mesmo, pesado. Ô, mas Júlio. Satisfação demais, mano. Tá gravando esse videozão com você. Pretendo rever essa Mercedes rodando aí em breve. Quem sabe a gente não se encontra nos eventos aí no Brasilzão da vida, porque você, pelo visto, não tem dó de rodar, não. Mas vai ser... Aparecer o evento, você tá montando e partindo, né? Vai ser de rever a galera mesmo. Não, você é doido. Isso aí que é o massa. Tipo, não tem aquela distância. Você conhece a galera pelo Instagram, pelo Facebook da vida aí e acaba trompando com a gurizada tudo pessoalmente depois. Isso é massa demais. Você vê os projetos ao vivo, assim. Ao vivo. Ô, você é doido, filho. Meus parabéns pelo projeto. Meus parabéns pela espaçonave, cara. Você é doido. Isso aqui tem que ter pique pra andar assim, hein? Um abraço aí pra galera de Rondônia. É isso aí. Piazada, vamos ficando por aqui. Se você não deu o like no vídeo ainda, já deixa o like aqui da confiança. Compartilha pra gurizada toda. Porque um projetinho como esse aqui, você não se vê todo dia, hein? Demorou? Falou, valeu. É nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! É aquele negócio aí, igual o aparaty do terror lá. Você chegou a ver o aparaty. Pô, ele tem aquela aparaty montada, velho. Faz uma cara. E nunca saiu pra fora, assim, pra um eventão. Pra gurizada. Todo mundo conhece aquela aparaty, mas conhece... Só aqui. Olha aí. Lacrado de mala. Vai, quer ver fechar agora. Olha. Aqui não pede.